CBF vai oferecer R$ 61 milhões para ter Guardiola após a Copa do Mundo de Jornal Espanhol. Vamos lá. Apesar do valor expressivo, a quantidade é inferior aos 20 milhões de euros, equivalente a 102 milhões, que o espanhol recebe do Manchester City. Maiores informações na descrição do vídeo. Não esqueçam, tá? Deixe o seu like e o seu comentário. Forte abraço! Tchau, tchau.